Fala aí gente, eu queria trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez quem fala aqui é a Moon E hoje é o vídeo review do Nissan Skyline e o Ice Charger Hot Wheels Se inscreva e deixa o like Fala aí gente, tá aí o Ice Charger do Velocity Furiosos 8 Que os dois carros, quanto o Skyline e quanto o Ice Charger Eu consegui lá na viagem de gramado, quem quiser ver tem aí a playlist viagens Se eu procurar a viagem 2, aqui tem a viagem de gramado inteira Esse daí é o Ice Charger, é o Dodge Charger 1968, o Ice Charger do Velocity Furiosos 8 Que é o carro que o Toretto usa na neve, quando ele tá invadindo aqui a base russa Atrás de um submarino, quando ele explode o submarino, capota E esse carro tem o símbolo da Hot Wheels ali embaixo, tem um motorzão aqui Que uma curiosidade, no filme esse motor não funciona É só, na vida real esse motor não funciona, o motor é na frente E ele tem os buracos de bala do outro lado, né Aí aqui tem o Unissa Skyline, que aqui é a joia, né Unissa Skyline R33 GTR Godzilla Pra quem não sabe, o Skyline é chamado de Godzilla Porque é igual ao Godzilla, só que nas pistas o Skyline era imbatível Ninguém batia no R32 e R33, até que por isso, até que o Skyline, o R32 e R33 salvou a Nissan, né Tempo de corrida e em tudo Esse Skyline pra mim ele é perfeito, nota 10 Mesmo não tendo os faules pintados, né Que eu acho isso um crime da Hot Wheels Ele é 10 e o Ice também é 10, que eu gosto muito dele Fui Tchau